Bom pessoal, esse vídeo para quem está perguntando no canal se o Next oferece cartão de crédito para negativado, é uma pergunta recorrente e a verdade é que se vocês observarem na internet, vocês vão ver que tem vários artigos, vários sites falando que o Next é fácil para ter aprovação do cartão de crédito mesmo estando negativado, mas a verdade é que o Banco Next é do Bradesco. Então eles permitem que você faça o processo de abertura de conta no Banco Next mesmo estando negativado por ser um banco digital e você poder fazer movimentação, mas no momento da solicitação do cartão o banco vai fazer uma análise de crédito, é isso mesmo, então com essa análise de crédito é improvável que você tenha um cartão aprovado estando negativado, o Bradesco não oferece limite de crédito para quem está negativado, Então não existe essa opção de cartão de crédito do Banco Next para quem está negativado, então o banco vai fazer uma análise completa, vai verificar os órgãos de crédito, é exemplo do SPC e do Serasa, quando eles verificarem que o seu nome está negativado, que você está com score baixo, que você tem dívida no mercado, eles vão rejeitar seu pedido, eles não vão aprovar nenhum limite para você porque você oferece na visão do banco, da análise, um risco de eles liberarem o limite para você e você não fazer, ou pagamento, então não tem pessoal cartão de crédito do Banco Next para quem está negativado, você pode até solicitar, mas o pedido vai ser recusado, então infelizmente se você está negativado, primeiro vai ter que tentar limpar o nome aí, pagar o que está devendo aos poucos para poder organizar sua vida financeira para depois você ter a opção de ter um cartão de crédito, porque os bancos na sua maioria não oferecem limite de crédito para quem está negativado, existe até alguns bancos, a exemplo do Nubank, que eles dão a opção de você construir o limite, você depositar um valor na conta e aquele valor se transformar em limite de crédito, ou até mesmo o Banco Intel, o PagBank, que dá a opção de você colocar um valor investido no banco e eles lhe dão esse valor investido, que você investiu, como limite de crédito, então seu dinheiro fica rendendo ali no CDB e você tem um cartão para ir utilizando e fazendo o pagamento das suas faturas, mas nesse caso seu valor fica bloqueado quando você utiliza o cartão e você não consegue retirar até fazer o pagamento das faturas, então infelizmente não existe cartão de crédito do Banco Next para quem está negativado, espero ter ajudado, se ajudei, não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal.